com os jornalistas, quando eles me perguntam é, mas o esporte de tênis é só para elite? A pessoa mais pobre não pode jogar? E aí eu pergunto para esse jornalista qual é o esporte no Brasil que a pessoa mais pobre ou com menos renda pode usufruir? Tirando o futebol que possa jogar num parque. Vocês jogaram... Obrigado por muitos um esporte elitista. Na sua opinião como democratizar o acesso à população de menor renda? Oi André eu acho que isso é um assunto muito complexo um assunto que eu normalmente nunca fujo dessa pergunta e todo mundo sabe o quanto que eu defendo o meu esporte não que ele seja meu, pessoal mas é o meu, quando eu falo que eu jogo é evidente que o esporte de tênis é um esporte caro mas quando a gente fala sobre popularizar um esporte eu acho que a gente tem que olhar isso muito mais o esporte brasileiro e não só o tênis, né? Eu sempre brinco com com jornalistas quando eles me perguntam é, mas o esporte de tênis é é só pra pra elite a pessoa mais pobre não pode jogar e aí eu eu pergunto pra pra esse jornalista qual é o esporte no Brasil que o que o atleta que a pessoa mais pobre ou com menos renda pode usufruir né? Tirando o futebol que possa jogar num parque né? É... Você jogar um voleibol e um basquete às vezes no parque? Sim, mas você aprender a jogar e tomar uma aula de tênis? Não, você vai precisar ser ou sócio de um clube ou entrar numa academia e isso aí custa caro né? Depois sobre equipamento é... que tanto se fala que é muito caro se você pegar uma raquete uma raquete pode durar quatro, cinco, seis anos dez anos dependendo de como você cuidar dela né? O tênis é a mesma uma chuteira e um tênis os dois são caros né? E aí você você tem tudo isso ah, então quer dizer que você acha que o tênis não é caro sim, é caro é caro só que a gente tem que tentar popularizar o tênis primeiro com bons exemplos segundo com ações sociais é... e terceiro você tendo mais lugares pra jogar tênis em parques públicos hoje em São Paulo que é onde eu tô onde a gente tá é... você tá falando do quê? Um parque Vila Lopes um Pelezão quantos mais a gente tem lugares antes de ir no Ibirapuera eles já tiraram as quadras então é muito fácil a gente colocar e rotular o tênis como um esporte elitista desde que você não coloque e dê oportunidade pra essas pessoas jogarem quando você vai pro Vila Lopes você vê que tem muita gente jogando lá né? então é... depende muito da ação que o governo que a prefeitura que o estado queira dar para cada um dos esportes eu acho que o Brasil ainda não despertou mesmo depois de Olimpíada de Panamericano de Copa do Mundo o Brasil não despertou pro esporte e pra sua importância um dia eu acredito que vá mas pra mim o esporte ele é muito mais importante do que se fala porque o esporte dá valores o esporte mostra caminhos o esporte tira da rua o esporte dá profissão por exemplo o tênis tem muitos nossos professores que são ex-pregadores de bola são meninos que não tinham renda e ajudam em casa e hoje começaram como rebatedores e hoje são meninos que ganham muito bem dando aula de tênis meninos que acabaram fazendo faculdade graças ao esporte né? então é... eu prefiro muitas vezes não rotular porque é... existe muito mais coisa legal do esporte do que apenas dizer se ele é mais caro ou não